Fala galera, CoringaTV aqui pra mais um vídeo do canal Sei que eu tô sumido, mas agora por um bom motivo Mano, como algum de vocês estão aí me acompanhando Eu dei uma viajada Dei uma viajada essa semana aí Pra conhecer alguns youtubers aí Pegar algumas dicas, aprender algumas coisas novas E fazer um projeto muito grande que tá pra chegar aí, mano E voltei com o canal com tudo agora Porque voltei animado, sem desculpas agora E prometi pra mim mesmo e vou prometer pra vocês Que todo dia da semana vai ter vídeo Então de 7 dias tem que ter 7 vídeos E se não tiver esses vídeos, mano Pode soltar o dedo aí no comentário e colocar mentiroso Porque, mano, tô animado E hoje tô trazendo pra vocês aqui uma partida ranqueada de squad, mano Por que eu não trouxe a calda desse squad aqui, mano? Porque é um projeto que tá chegando aí E a gente não pode tá falando nada de revelador Nessa partida aqui, na verdade, né? A gente tava comentando algumas coisas que ainda não podem ser soltadas Beleza? Galera, o que aconteceu nesse meio tempo foi que Não sei se eu fui trollado, não sei se eu fui hackeado, né? Mas a gente tava aí no treino de buscar o Messi de novo, né? Que a gente reduziu o patente Tá aí treinando todo mundo do time E, mano, nesse meio tempo Não sei o que aconteceu com meus pontos Não sei o que aconteceu Se alguém entrou, se algum amigo trollou Mas eu perdi todos os meus pontos da ranqueada, mano Voltei pra Diamante 1 Já tava quase o Messi Faltava, tipo, duas ou três partidas A gente tava pegando a primeira do dia aí E treinando todo dia de madruga E, mano, eu acordei com esse histórico aí, né? Mano, não sei nem o que aconteceu E não sei se foi essa viagem que a gente fez Que eu perdi esses pontos aí, mano Mas se foi o projeto que tá chegando aí Vai revelar isso Não tô bolado porque já peguei meu mestre Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu Galera, essa parte daí eu matei muito o cara, mano Eu não sei o que aconteceu Eu já tava inspirado Mas, mano, matei muito, beleza? Vou dar umas adiantadas aí Nas partes das trocações Que não tiver Pra manter o vídeo mais interessante pra vocês E amanhã tem vídeo com o mito Playhard, beleza? É isso aí, galera Espero que gostem do vídeo E daqui a pouco eu volto pra comentar as mitadas Que eu vou fazer Tamo junto E aí Ai 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 me levanta aqui mano Ai 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 me levanta aqui mano Ai 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 me levanta aqui Ai 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 me levanta aqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 So no, so no So no, so no